Quem acompanha os veículos de comunicação do nosso grupo, o grupo Ramã Neves de comunicação, já percebeu que houve algumas mudanças, tanto no portal, quanto no nosso jornal, que agora é jornal em tempo. E a gente teve um super lançamento que aconteceu na última sexta-feira, e o Fred Rocha foi lá conferir e traz pra gente na reportagem. Joga aí! Foi uma festa para anunciar as inovações. O portal em tempo está de cara nova, com layout renovado e agora com a ferramenta de autodescrição das matérias. Uma forma de aproximar, integrar ainda mais leitor e notícia. Essa ferramenta de autodescrição vai permitir que a pessoa que é analfabeta possa ler notícia. A pessoa que é cega possa ouvir a notícia, óbvio. Na televisão eles conseguem, o cego consegue ver. É um analfabeto também, mas no meio que é escrito, não. Então essa é uma maneira também de incluir essas pessoas. O aplicativo em tempo é outra inovação, onde você, aí de casa, também vai poder sugerir pautas. O jornal impresso deixa de se chamar Amazonas em Tempo e passa a ser Jornal em Tempo. A mudança foi além do nome. A ideia é melhorar ainda mais o conteúdo. Tem que deixar de ser meramente um noticiarista e passar a noticiar os fatos, mas explicando os fatos, interpretando, criticando, descobrindo as suas consequências, os seus antecedentes. O grupo quer que tecnologia e informação andem lado a lado. Fazendo essa união, a gente consegue entregar um produto de qualidade, como o Tempo vem entregando há 30 anos, e está inserido nesse momento, que é o momento da tecnologia, que é o momento da internet. Este salão de festa estava repleto de convidados, diretores do grupo e funcionários. Eles viram um pouco dessas mudanças. Marcela Rosa, diretora de jornalismo da TV em Tempo, foi uma das apresentadoras do evento. Inclusive, o jornal em tempo apresentado por ela, há um ano também já se adequou à modernidade. Quem acompanha as mídias sociais do jornal, pode interagir com a jornalista. E essa comunidade interativa tem crescido pelo interior do Amazonas. É um ano que a gente conversa ao vivo com o nosso telespectador, né? E desde o início do ano a gente está levando esse sinal também para o interior do Estado. Porque onde quer que as pessoas estejam, elas querem estar conectadas. Então isso é o tudo, é o agora, é o novo em tempo. É, o sinal da TV em Tempo está em mais de 30 dos 62 municípios do Estado. Este é um grupo que vem se modernizando. A ideia é sempre se atualizar para levar até você, ouvinte, leitor, telespectador, a notícia completa, de fácil acesso e com credibilidade. Pessoal, 12h26, vem cá que eu tenho uma dica para você, vem cá. Olha só, gente, que a mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. E quanto mais cedo começar isso, é melhor. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca deformações e dores na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar calcitrã, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Voltei à minha vida ativa, caminhar e tudo mais. Eu não abro mão do calcitrã por nada. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Isso aqui, olha. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca o calcitrã por outro cálcio. Contigo? É isso mesmo. E é hoje. Chegou o dia, chegou a hora. Hoje, a partir das 18 horas, você é nosso convidado muito especial. Leva a família inteira na Avenida Itaúba. É o nosso Agora É Festa. Pezão e também aqui o Pichadão. E o Pezão. O Pezão. Cover do MC Lan. Lembrando a rapaziada aí que gosta do nosso trabalho. Vamos estar dia 1º na casa da mamãe, no show do MC Quequel, juntamente com o nosso amigo Marcelo Cubil. Certo? Então, rapaziada que gosta do MC Lan. Esse é o MC Pezão. Vai abrir Tão 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 T Tão, 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 tão do chão vai abrir Tão, 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 tão do chão vai abrir Tão, 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 tão do chão E eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar E eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar